Desculpa, eu não gravei a primeira partida A negreira é o francês dos tempidos A negreira é o camis escudo, a camis amarela é o francês dos tempidos A primeira partida, eu gravei uma falha aqui A gente não tá ligado pra não liguei A segunda partida é A primeira partida, a negreira ganhou Agora a gente já tá aprendendo É, é 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 Vai jogar. 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 Vai jogar.